Estamos no ar com mais um podcast da comunidade Mulheres Empreendedoras. Venha fazer parte da nossa comunidade, se você ainda não está aqui com a gente, faz seu cadastro, deixa com a gente suas informações para você receber todas as novidades. E hoje eu tenho uma convidada muito, uma história sensacional da Flávia. A Flávia é proprietária de uma loja de queijos. Eu não vou aqui me atrever a contar a história, porque nada melhor do que ela mesma contar para a gente. Então, Flávia, primeiro, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero começar aqui pedindo para ela contar para a gente um pouco mais. A gente conversou aqui antes de começar, mas conta um pouquinho para a gente, Flávia, quem é você, como tudo começou, e não nos poupe dos detalhes, porque a sua história é muito legal. Bom, meu nome é Flávia Rogoski, eu hoje sou proprietária de uma loja dentro do mercado municipal de Curitiba. A loja está completando 19 anos, ou seja, já tem um pouquinho de experiência. E eu falo que eu me descobri uma empreendedora e, assim, todo dia eu tenho vontade de fazer alguma coisa. Às vezes tenho que me segurar, porque todo dia até aparece um negócio novo, uma ideia nova, alguma coisa. Então, quando você entra nesse mundo de empreendedorismo, você não para mais. Então, parece que, assim, às vezes umas coisas nada a ver com o que você faz, né? Mas a minha história começa já desde muito antes, apesar de eu ser formada em Direito, fiz Direito na PUC aqui do Paraná. Junto com Direito eu fiz um tempo de administração, fiz quatro anos, três anos e pouco de administração. Acabei não me formando em administração, mas sempre gostei dessa coisa de estar na escola também. Então, assim, eu ia, daí descobri que não queria trabalhar com Direito, para onde eu vou, acabei trabalhando com administração, fui inventando moda, fui para São Paulo umas três, quatro vezes, voltava para Curitiba. Tem um exemplo em casa muito legal, meu pai também, apesar dele ter trabalhado como empregado a vida inteira, ele paralelo ao emprego, ele sempre foi empreendedor. Então, eu enxergava isso no meu pai e acho que quis repetir essa história e acabei, por um contratempo do destino, que eu vou contar para vocês como que foi, abrindo a loja no mercado municipal. Meu último emprego formal foi em uma agência de publicidade, eu trabalhava no financeiro de uma agência de publicidade, ela tinha uma filial em São Paulo e eu fui contratada para fazer o financeiro dessa filial em São Paulo. Durou um pouco, durou uns seis, sete meses e daí a filial acabou perdendo o sentido, eles perderam os contratos lá e a gente acabou encerrando essa atividade. E eu voltei para Curitiba. Quando eu voltei para Curitiba, estava nesse mundo, né, da publicidade e televisão e não sei o que e tal. Meu irmão, que também é publicitário, a gente falou assim, o que a gente vai fazer? Vamos inventar uma moda, não sei o que e tal. Isso foi lá em 1999, 2000 mais ou menos. Mas, tinha um boom dos vinhos sul-americanos, a gente começou a estudar vinho, vamos vender vinho, vamos vender vinho. Uma coisa gostosa de estudar, né? É, tal, é isso. A gente já gostava de beber e já, assim, vamos juntar o útil ao agradável. Já pensou comprar vinho de montão e barato? E você ter isso disponível em casa e ainda poder dividir com os amigos, né? Então, foi aí que a gente resolveu. Daí, a gente acabou montando, junto com um outro pessoal, um programa de televisão, onde a gente vendia vinho. Então, a gente trabalhava toda madrugada, era ao vivo, da meia-noite às seis da manhã. Daqueles que a gente via joia, tapete... Isso, então, a gente tinha várias pessoas. Então, tinha um pessoal que vendia eletrodoméstico, tinha um pessoal que vendia tapete, tinha um pessoal que vendia joia. Daí, tinha uma galera que vendia... Tinha eu vendendo vinho e tinha um pessoal que vendia obras de arte, que deram uma coisa mais bacana, assim, uns vasos, coisas mais lindas. Tem um vaso até hoje que eu comprei lá. Bom, ganhei zero dinheiro naquela época porque eu só comprei. Tem o tapete, tem o joia, não sei o quê, tal, mas vinho que é bom. O programa durou, era muito intenso, eram muitas horas, era ao vivo. Então, a gente acabou meio que se perdendo na gestão do negócio todo. Quando foi renegociar com a televisão, eles viram que a gente estava começando a pegar, a negociação foi mais difícil, a gente não conseguiu renovar. Então, eu fiquei lá seis meses vendendo vinho, gastando mais dinheiro do que ganhando e encerrou o programa, a gente não foi para uma outra televisão. O que eu vou fazer com esse vinho todo? Você tinha um estoque de vinho na mão. Eu tinha um estoque. Era um estoque razoável, assim, sabe? Era meio grandinho, que não cabia na minha casa e nem na minha adega. Era grande. Daí, eu fui procurar o mercado municipal, que era o lugar onde eu buscava inspiração para os vinhos que eu queria colocar dentro do nosso programa. Conversei com vários lojistas e, assim, até consegui vender um pouco dos vinhos, mas vi que não ia ser ali o meu negócio. Eu, andando num dos corredores, vi uma loja vazia. Falei, já sei. Vou pôr meus vinhos, vou comprar essa loja e vou vender vinhos. Eu imagino que isso, na época, talvez nem tinha tanto, né? Ou já tinha? Já tinha. O mercado municipal já era um polo de venda de vinhos. Então, daí foi lá que a gente... Ô, Flávia, desculpa, eu vou só fazer aqui, porque a gente tem muita gente de outras cidades que nos acompanham aqui no podcast. É o Paraná todo nos assistindo. Então, eu só queria, assim, que a gente contasse, né? Que o mercado municipal em Curitiba é um ponte, assim, né? Bem importante da cidade. E quando eu comecei a frequentar, isso já era 2004, mas no final de 2003, assim, então foi bem quando começaram todos esses programas de televisão, de gastronomia, não sei o que e tal. Então, todo mundo tava procurando ingrediente diferente. E o mercado municipal aqui em Curitiba tinha recém passado por uma reforma, ele tava muito bonitinho, todo limpinho, cheiroso e tal. Então, era o lugar onde as pessoas iam passear. Então, na hora do almoço, no sábado, bombava de gente passeando e tal. Então, era o lugar de... E até hoje é assim, né? É um lugar de... Só melhorou. Na verdade, claro, eu fui lá pra dentro. Não, mas assim, só melhorou de estrutura, né? E as pessoas procurando ingredientes mais nobres acabou virando um lugar de visita de todo mundo. Então, hoje é um... Ele é um ponto turístico, né? De Curitiba. Também, é. Mas vamos voltar lá. Eu só queria fazer esse adendo, porque imagina, às vezes as pessoas estão lá numa cidade do interior e imaginam um mercado municipal como aquela coisa que vende um peixe, que vende... Galinha. Fruta, aquela coisa suja. E em Curitiba, ela é diferente, né? É um conceito totalmente diferente. É, ele é bem um lugar mais de passeio do que de qualquer outra coisa. Bom, daí eu voltei, achei a loja, vi, falei, vou lá pôr meus vinhos aqui nessa loja. Negociei a loja, fui, fiz toda a parte de transferência, de ponto, toda essa parte burocrática ali. Já tava com o meu arquiteto começando a reforma. Daí, um vizinho da loja do lado, que ele vendia batata, ele era um atacadista de batata. Bem simples, bem simples, seu Moacir. Uma gracinha de pessoa. Ele chegou pra mim e falou assim, e aí vizinha, o que você vai fazer aí? Vai vender embalagem? Daí eu olhei pro cara dele e falei, não, vou vender vinho, olha. Daí ele falou assim, mas a dona Helena, que era a pessoa responsável pelo mercado municipal dentro da Secretaria de Abastecimento, deixou? Eu falei, não sei nem quem é a dona Helena. Ela falou, você não conversou com ela ainda, não? Ih, pessoa difícil. Eu falei, lá vem, né? Já deu a ordem que ficou na espinha, né? Eu falei, para a reforma, para com tudo, porque agora eu tenho que ver como que fica. Aí fui descobrir que eu não podia vender vinho, que quem faz a gestão do mix de produtos vendidos dentro dos estabelecimentos no mercado municipal é a Secretaria de Abastecimento. Depois eu, claro, fiquei muito brava na época. Aí tinham outras lojas que vendiam vinho, por isso que você não podia. Isso, já tinha um oito. Então, a proporção, eles fazem uma proporção. Para manter o interesse para o público, eles não podem deixar todas as lojas dentro do mercado municipal vender vinho. Então, tem que ter uma que vende vinho, uma que vende queijo, uma que vende fruta e verdura, outra que vende temperos, para ter o interesse do público, né? Na época, eu fiquei inconformada. Eu falei, imagina, por que eu não me deixo vender vinho, não sei o que e tal? Hoje que eu estou lá dentro do mercado municipal, eu entendo. Porque é uma proteção para o vendedor que está lá, né? E para o interesse do público para lá. Então, tem que ter isso, entendeu? É importante. Só que quando você está do outro lado, você vai cobrar. Daí fui, briguei, fiquei uns três meses brigando para ver se eu podia ou não pôr bebida alcoólica lá e os vinhos. Chegou a conclusão que não podia pôr vinho e que não tinha jeito. E daí, o que ela fez? Ela falou assim, não. Então, eu vou te dar a opção. Você não quer vender embalagem, não. Porque o ponto era para vender embalagem, né? E aquela região de Curitiba, lá tem muita loja de embalagem, né? A gente não sei o que e tal. Ela falou, você não quer vender caixinha, presentinho? Ela falou, não, eu estou no mercado municipal, eu quero vender comida. Quero vender vinho. Quero vender vinho. Daí, ela falou, então, ó. Então, eu vou te dar essas opções aqui. Você pode escolher aqui. E a coisa que tinha mais perto de vinho eram os queijos. Eu falei, ah, vou vender queijo, então. Mas, na época, se você perguntasse para mim a diferença entre o queijo mussarela e o queijo prato, eu ia dizer, ah, um é amarelinho e o outro é mais branquinho. Como que eu tinha que vender? Qual que era a conservação? Se eu tinha que ter fatiadora, não. Ralar, não sei o que. O fornecedor disso. O fornecedor. Não sabia absolutamente nada. Em seis meses. Fui atrás, pesquisei. Fiquei lá grudada em todos os outros lojistas do mercado municipal. Ficava colada neles. Qualquer coisa que eles falassem, eu estava lá prestando atenção, anotando, para poder montar meu negócio. Isso foi, mais ou menos, que eu comecei com essa confusão toda em abril. No dia 15 de outubro de 2004, que é o dia dos professores, eu abri a loja. E hoje está completando... 19 anos. 18 anos, né? Da 2022, 18 anos de loja. Então, virou uma paixão. Então, hoje eu trabalho com... Meu negócio é voltado mais para os queijos. Eu tenho frio, tenho alguma coisa de importado. E você continua sem vender nada de vinho lá? Não posso pôr bebida alcoólica. Até hoje. Só compro dos vizinhos. Então, até hoje eu estou lá. Mas assim, eu tinha um histórico muito razoável de gestão, né? Então, eu já tinha trabalhado em outros lugares e eu sempre estive perto do setor administrativo financeiro. Então, eu montar a loja foi uma coisa, assim, relativamente tranquila. Mas tive muito perrengue, né? Então, porque até você aprender a fazer um mix de produto, entender qual que é o público, quem que vem até a tua loja, que o que você vende não é o que você consome. Porque uma coisa muito importante da gente aprender quando você quer ser um empreendedor ou um lojista como eu, desse tipo de alimento, de alimento, é o que você gosta, não é o que o público gosta. Por exemplo, hoje tem um queijo que você nunca vai ver na minha casa, né? Eu não como nenhum queijo defumado. Não gosto de queijo defumado, não gosto de provolone, não gosto dos queijos defumados. Mas é um dos queijos que mais vende na loja. Então, eu tenho que entender que não é o que eu gosto que eu vendo. Eu tenho que entender qual que é o fluxo do cliente, como que ele gosta, o que ele vê. E Flávia, sabe uma coisa que me chamou muita atenção na sua história? Que a gente sempre categoriza os empreendedores, quando eles iniciam um negócio, por empreendedores de oportunidade e por empreendedores de necessidade. Então, por necessidade, claramente o nome já diz. São aquelas pessoas que, muitas vezes, estão sem um emprego e vão empreender por uma questão de sobrevivência. Que, em tempos de crise, nascem muitos empreendedores de necessidade. E existem os empreendedores por oportunidade. Que são aquelas pessoas que não necessariamente, num primeiro momento, vão depender daquele negócio. Existe uma reserva financeira. Consegue pesquisar melhor para abrir empresa. Mas você, eu diria que não é nenhum dos dois. Sabe da forma como começou. Porque você seria categorizada como uma empreendedora por oportunidade. Porque, na época, você estava procurando uma oportunidade ali de vender os seus vinhos, que era uma vontade que você tinha. Só que você ficou ali no meio do caminho, porque não te deixaram vender vinho. E aí, te ofereceram uma coisa que você nunca imaginou em vender. É, então, eu falo que eu sou uma empreendedora de susto. Tudo que aconteceu é, tipo, de susto. Aí, eu vou fazer, vou fazer. Mas é bem isso. Não é, não foi. Assim, claro, eu já estava disposta a empreender, né? Então, não dependia financeiramente. Eu não dependia a minha vida pessoal do meu empreendimento, né? Pelo menos não num primeiro momento, né? Porque eu falo que dinheiro também, né, não é infinito. Porque a gente fala empreender por oportunidade, você não vai precisar, mas uma hora você vai precisar. Não, não. Você quer, né? Exatamente. É uma meta, né? Mas você tem uma reserva que te permite manter o seu negócio ali mais tempo girando. Até porque se você... É, então, eu fico pensando que deve ser muito difícil para um empreendedor de necessidade fazer essa primeira gestão ali, o começo. Porque você tem um investimento muito grande do seu tempo, da sua energia e de tudo mais, e que, mas você, no teu negócio, e daí você não consegue administrar a tua casa muito bem, né? Então, isso... E daí, como que você faz para gerar riqueza suficiente para dar suporte para a casa e dar suporte para o teu... Para a empresa que está precisando mais, né? Que está nascendo. Está nascendo, né? Então, assim, por exemplo, eu, quando abri a loja, quando resolvi empreender, foi um momento que, graças a Deus, eu tinha uma família que era muito acolhedora e eles permitiram que eu voltasse a morar junto com eles, né? Então, eu deixei de ter solteira, sem filho, solta da vida, vamos chamar assim. Eu falei assim, mãe, eu vou abrir a loja, vamos. Daí, meu irmão estava recém-casando. Daí, na época, ele era meu sócio, depois ele até saiu da sociedade. Daí, eu falei, ah, o Beto não vai poder se dedicar tanto quanto eu me dedico. Então, eu não posso ter uma coisa que eu tenha que pensar em dois momentos, né? Ah, cuidar de uma casa e cuidar do negócio, né? Que está nascendo. Eu voltei a morar com os meus pais, né? Então, tinha comida da... café da manhã, almoço e janta, se eu quiser... Roupa lavada, dentro do armário, passado... Cama, cama, arrumada, todo dia. Olha que delícia, banheiro limpo, não é? Não tem coisa melhor do que isso, né? E eu falava, eu abria a gaveta de papel higiênico, o papel higiênico surgia dali de dentro. Não precisava comprar, né? E assim, e daí você começa a gerir aquela... Você permite se dedicar mais para quem está nascendo, né? Porque você é o teu nenenzinho, daí você tem que ir lá trocar a fralda com o teu nenenzinho todo dia. Então, aquele dinheiro que você queria comprar aquele casaco novo, daquele frio, não sei o que e tal. Não, não vai dar para você comprar o casaco novo, porque precisou trocar uma fatiadora. Ah, não, é... Ah, eu... Nossa, meu carro está caindo aos pedaços. Ah, beleza, mas eu tenho que trocar a iluminação da loja. O que que você... Você acaba podendo, né? Podendo dar mais atenção a isso e abandonando um pouco a sua vida pessoal. Mas até quanto, né? Esse é o lance, entendeu? Porque assim, a gente tem que entender em que momento estava sendo viável ser empreendedor, né? Porque eu acho que uma coisa muito errada das pessoas, as pessoas ficam ainda patinando. Elas não sabem quanto elas querem ganhar. Elas não sabem o que é ganhar e dividir, né? Tem muita coisa, todo mundo fala na administração antiga, de ah, você não pode misturar teu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não sei o que e tal. É, hoje em dia, tipo, eu não sei se isso é bem real, entendeu? Eu, nos meus anos todos de empreendedora, eu sou empreendedora praticamente sozinha. Então, tipo, não tem você dizer não, não mistura. Mistura. Uma hora mistura. A pessoa é a mesma, né, Flávia? Eu sempre falo isso. Esse negócio de, ah, entrou dentro da empresa, lá pra fora fica a Flávia filha, a Flávia esposa, mãe, enfim. Não tem como, a gente é a mesma pessoa, né? Ah, tem dia, tem dia que meu pai passa na porta da loja ali, ah, eu não consegui pegar dinheiro, me dá 500, então. Não, assim, tipo, ah, não, pai, eu não posso tirar do caixa da empresa pra te dar 500 reais. Ele fala, mas eu te devolvo depois. Aí, como que ele vai me devolver? Ele vai devolver, provavelmente, um depósito na conta, vai fazer uma confusão no meu caixa. Pai, mas você faz isso quando você é um empreendedor menor. Então, existe uma confusão. Mas eu acho que tem que ser claro o quanto a tua empresa tem que gerar de conforto pra você. Não é nem riqueza, hein? Não é dinheiro. Ah, é o dinheiro que eu tenho aplicado no banco? Não. É conforto. O que você quer? Ah, eu quero trabalhar num negócio meu que me permita jantar fora uma vez por semana, que me permita fazer uma viagem de férias por ano, ou duas viagens de férias, ou nenhuma viagem de férias, me permita trocar de carro, pagar o condomínio, o aluguel, ou comprar uma casa. Então, você tem que ter isso pensado antes de resolver empreender. Porque, às vezes, eu falo que empreender não é pra todo mundo. Tem pessoa que não tem essa noção do que... Porque, às vezes, a pessoa fica patinando, 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 e ela vai morrer patinando. É, e assim, uma coisa que você falou no começo, né? Sua cabeça tá sempre cheia de ideias e tal. Eu, como também empreendedora, eu sinto, assim, que se a nossa cabeça não estiver ali borbulhando todos os dias, talvez o nosso negócio esteja em risco. Porque você tem que pensar em novidade. Você tem que... É um negócio, eu falo assim, quem é... Eu acho que em todos os setores, né? Mas eu também sou do varejo. E eu sinto isso, assim. É toda hora você tem que pensar em coisa nova. Porque, senão, o concorrente vai vir, o ônibus passa, o seu cliente vai vir em outro lugar. Ainda dependendo do produto que você vende, se você ainda vende online, né? Vamos pensar que a gente tem muitas outras mulheres nos acompanhando. O seu é de alimentação, tem uma necessidade maior do pessoal, né? Mas, assim, é um desafio diário. É todos os dias. E eu acho que isso é muito cansativo, né? A gente... A cabeça fica ali toda hora pulsando. É, eu falo... Eu falei assim, ah, todo dia eu tenho uma oportunidade ou eu penso em empreender de novo. Hoje, com o tempo... Com a minha... Com a minha idade e com o tempo que eu já tô nessa vida, eu me seguro, né? Então, assim, chega uma pessoa e fala assim, vamos abrir uma loja, não sei o que, tá? Eu penso assim, tá, eu vou abrir a loja. Quantas horas a mais do que eu já trabalho, eu vou ter que trabalhar? É só abrir a loja junto com a pessoa? Então, a pessoa vai ser dona da loja, 100%, ela vai estar fisicamente lá. Ela vai seguir meus conselhos e pronto. Então, tá, eu vou ser sócia, entendeu? Se você consegue, ah, vou trabalhar duas horas a mais por semana. Mas hoje eu já penso que eu não quero mais, entendeu? Então, eu tenho segurado a onda. Então, eu faço coisa. Então, hoje eu tô... É que a maturidade permite a gente ter mais calma, né? É, mas eu já fui, já fui. Teve uma época que eu tinha três, quatro lojas. Daí fui diminuindo. Corri o risco de empreender em shopping. Que você tem que saber muito bem o que é empreender em shopping. Tem que estudar esse negócio. Então, assim, você tem que ir aprendendo, né? Tinha época que eu acordava, abria uma loja às oito horas da manhã. E fechava a outra meia-noite. Né? A última meia-noite. Ou seja, eu tinha o dia inteiro... Você só tinha seis horas pra dormir. E se tivesse, né? Porque é o horário que a gente faz um controle financeiro. Você faz um pagamento, um holerite. É, então. E assim, claro. Ah, eu tava fisicamente em todas as lojas o tempo todo? Não, não tava. Mas eu estava ligada do todo. Na operação, né? Na operação. Então, abriu a primeira loja, você presta atenção no teu celular, né? Então, assim, ah, tinha oito horas da manhã, abriu o primeiro lugar, né? Ah, então tá. Não me ligaram, o sexto tá rodando. Tá rodando, tá rodando, não preciso olhar, né? Daí você vai fazendo outras coisas. E você só vai descansar a hora que apaga a luz da última loja. Então, eu já não quero mais isso. Então, hoje eu já tenho uma outra pegada. Mas eu acho que faz parte do aprender a trabalhar. Tipo, tem que correr um. Tem que correr. Mas tem que saber o quanto você quer ganhar a coisa também, né? É, isso aí é, assim, é meio que uma conta inversa, né? É. Tipo, você começa de trás pra frente. Pra que isso faça estabelecer os indicadores que você espera da sua empresa, né? Sim, aham. E, Flávia, tem uma coisa também que você falou que eu queria que você contasse um pouquinho mais. Você, pra poder vender os queijos, né? Pra poder ter uma loja, você, pelo visto, entendia de vinhos, até por conta do programa. Você deve ter estudado. Então, você teve que migrar pra um mercado totalmente diferente, né? E a gente tava conversando antes de começar aqui o nosso bate-papo sobre os cursos que você fez, as especializações que você realizou. Porque isso vai gerando uma autoridade pro seu negócio, né? Vai permitindo que a Bon Vivant seja reconhecida como uma loja. Você tem um mix de produtos que tá muito bem pensado, né? Simplesmente, ah, saiu um queijo novo, um defumado novo. Você vai lá e coloca. Provavelmente, você sabe a nota que tem esse queijo. Sei lá como é que tecnicamente são os termos. E aí, eu queria que você contasse isso, aliado também à sua questão de gestão. Porque poucos empresários, por exemplo, muitas vezes fizeram um curso de administração. E não necessariamente precisa ter um curso de administração pra administrar um negócio, né? Mas eu vejo que você tem uma bagagem de capacitação muito grande, assim. Tanto em nível de gestão, quanto em nível técnico do produto que você vende. Fala um pouquinho mais pra gente sobre isso. Eu comecei... Bom, aquilo que eu falei, né? Eu sempre gostei muito de escola, né? Então, apesar de me dedicar ao meu negócio, eu nunca me afastei muito da educação, né? Então, assim, eu sempre vou me atualizando. Então, eu comecei a minha vida profissional, fui pro lado do administrativo financeiro e nunca... Fiz um curso de... Antes de entrar na loja, fiz um curso de análise de risco, fiz um curso de gestão da qualidade total em São Paulo. Daí, depois, voltei aqui pra Curitiba, continuei estudando aqui, fiz um curso de gestão aqui na FGV aqui de Curitiba. Então, sempre muito curiosa a respeito da formação. Eu acho que a gente tem que estar escutando o que as outras pessoas estão falando, mesmo que não se encaixe absolutamente no seu negócio. Mas você tem que estar escutando pra fazer isso. Quando eu abri meu negócio, que fiquei tomada por ele, daí, assim, abandonei um pouquinho a gestão, que eu já tinha um background bom, então eu conseguia fazer minhas planilhas legais. Nunca... Nunca... No dia zero da minha loja, eu já tinha um sistema de controle, ou seja, eu tinha um programa onde eu fazia o lançamento de todas as notas fiscais, eu fazia o controle. Então, é claro, a gente tem que ter um contador que emite os boletos lá pra gente pagar os impostos. Mas você sabe do que você tá pagando? Você sabe como que isso gera impacto no produto que você tá vendo? Então, assim... E olha que contador é, hein? Eu já peguei muita coisa. Muito. Então, você tem que saber o que contador... Tem que estar atento. Então, eu tinha mais ou menos essa noção, então, pra mim, foi um pouquinho mais tranquilo. Mas você não pode parar, né? E você não pode achar que conta de padeiro dá certo, né? Eu sempre falo brincando. Conta de padeiro, ah, custou um, vendo por dois, ganhei um. Pô, tô rica. Não, não, você não pode. Você tem que ter essa... Você tem que se aprofundar nisso. E como eu tenho esse perfil, quando eu comecei a trabalhar com queijo, eu falei, poxa, né? Então, tem infinitos tipos. Como que eu conservo isso? Como que eu guardo? Como que eu corto? Quanto tempo dura, né? Uma peça. Aonde eu vou aprender isso, né? Eu comecei a buscar. Eu visitava muitas lojas, viajava, ficava às vezes... Tipo, eu sou assim, a pessoa não grata nos supermercados. Tipo, eu já fui mais de uma vez, o segurança já me cutucou, assim. Tipo, pô, você não tá roubando nada? Porque eu fico tanto tempo dentro do supermercado, olhando as pessoas trabalharem, que eles achavam que eu tava querendo roubar alguma coisa. Não, eu tava só fazendo... A sua pesquisa de mercado. A minha pesquisa de mercado. Mas, de qualquer jeito, eu falei, ah, tá, fiz tudo que eu podia fazer de venda, de não sei o que e tal. Agora eu vou ter que entender tuas queijas. Daí eu fui fazer um curso de produção de queijos finos na Escola de Tecnologia de Leite, aqui em Ponta Grossa. Eu terminei esse curso, que é mais ou menos seis, sete meses, não com a intenção de produzir, né? Eu tenho vontade de fazer meus queijos, porque depois que você aprende, você quer fazer tudo, né? Mas, porque quando você aprende o processo de produção, você aprende a conservar melhor. Então, foi aí que eu fui buscar essa informação. Depois que eu terminei esse curso, esse curso tem uma parceria com uma escola na França, eu fui pra França, conheci um pouco mais a respeito de maturação de queijo, pra poder entender, trazer pra cá. Isso foi me abrindo um leque de opções. Daí conheci, uma vez eu fui fazer um curso a respeito de fungos, maturação com fungo, na Serra da Canastra, onde eu conheci uma professora francesa que me convidou pra ir fazer um curso na França, eu passei 30 dias lá, daí visitava todas as lojas. Então, isso que vai trazer, então assim, você não pode perder a chance de estudar um pouquinho mais. E não necessariamente, acho que fica como um aprendizado pra quem tá nos ouvindo, não necessariamente daquilo que exatamente você vai fazer. Você foi ver o processo produtivo, que não é uma coisa que você ia fazer, mas te permitiu agregar mais valor pro seu negócio. É, se você fica fechado, então assim, uma coisa que a gente tem que aprender é pensar fora da caixinha. Então, você tem uma caixa, você tá lá dentro da tua caixa, você não pode pensar dentro da tua caixa. Se você ficar pensando dentro da tua caixa, você só vai enxergar o fundo da caixa. E o fundo da caixa é o fundo do teu negócio. Então, você tem que pensar fora da caixa. Abre a caixa, pula pra fora, vai lá, mergulha na água, daí vai, vai no mar, vai no rio, vai no sei o que e tal. Porque quando você pensa fora da caixa, você consegue ter outras oportunidades. Quando eu fui pra França, que eu fiquei na... Até fiquei hospedada na casa da professora, que virou minha amiga, que eu falo pouco, então tipo, todo mundo ficou meu amigo. O que que ela falava assim? Não, eu compro queijo todo dia nessa loja. Eu falei assim, mas você compra queijo todo dia? Quero que meus clientes façam isso, né? Como que eu vou fazer pro meu cliente parar de comprar uma vez por mês? Eu quero que ele vá todo dia. Daí eu fui, fiquei uma semana. Eu pedi, pedi pra ela me apresentar pro dono da loja, não sei o que e tal. Eu fui e fiquei uma semana trabalhando estagiária na loja desse cara, pra entender como que ele fazia pra convencer o cliente que precisava voltar amanhã. Né? Porque você não quer ter o cliente... Que ele criava de necessidade pra o cliente voltar. Isso, a qualquer... Então daí assim, eu aprendi que a gente não pode vender quilo. A gente tem que vender grama. Então assim, é melhor eu vender 100 gramas que você leva pra tua casa e come, amanhã você vem e compra mais 100 gramas. Se você vender um quilo, você provavelmente vai ter desperdício, você vai ficar chateado com aquele produto que você comprou. Você jogou fora. Você jogou fora. Queijo não é barato. Não, não é valor agregado alto. E se você não conserva muito, bem queijo é muito difícil de conservar. As pessoas não sabem conservar. Não tem ninguém ensinando a fazer isso. Então assim, eu vou ensinar o consumidor. Eu não vou vender. Então eu vou mudar o perfil da minha loja. Então hoje eu tenho uma equipe que tá comigo, assim, a minha funcionária mais antiga. Ela tem 17 anos comigo. Nossa gente, isso é maravilhoso. E a funcionária mais nova, mais ou menos, porque na hora de fazer a rescisão sempre... Pede um contador simular, rescisão, dá até um ataque cardíaco. E a funcionária mais nova, ela tá comigo há 3 anos. Então eu tenho um turnover muito baixo dentro da minha loja. E eu consigo fazer com que... Ensinar ela. Eu ia te perguntar isso, sabia? Porque como tecnicamente o seu negócio exige, né, do explicar, e aí... E aí, claro, né, as pessoas que estão nos assistindo, eu sempre falo isso pros empreendedores quando a gente faz palestra e tal. que quando a gente conta uma história como a sua, a gente pode olhar e falar assim, ah, mas ela teve oportunidade de ir pra França, de ir pra Espanha, de ir pra Nassaua, de nananã. Tudo bem, gente, mas assim, o seu negócio, ele... Aonde que é o berço, né, de queijo, vinho? É a Europa. Claro. Tô enganada? É a Europa, né? É a Europa. Então assim, só que veja, você foi pra Ponta Grossa, tava aqui do lado, você já teve uma baita escola ali, uma super capacitação. Depois, Serra da Canastra. Então o Brasil, né, ele tem uma forte produção, por exemplo, de queijo, mas eu só quero fazer um contraponto aqui que às vezes o empresário olha a história do outro e fala, ah, mas ela... Não, mas veja no seu negócio o que que tá perto de você que você pode procurar, né? É aquilo, olha pro fora da caixinha, da caixinha, entendeu? Você tem que dar uma... Saiu da sua empresa e já tá fora da caixinha, né? Eu acho assim, as pessoas falam assim, ah, aquilo que eu falei, a história de vida da minha família é uma história muito confortável, né? Meu pai teve uma... Meu pai, ele teve uma vida profissional que foi toda fora do Brasil. Então ele passou a vida profissional dele inteira na África. Então a gente teve oportunidade, a minha primeira viagem internacional, eu tinha oito anos de idade. Fui passar o Natal e o Ano Novo na Nigéria. Então assim, tipo, o que que acontece? Quando eu cheguei lá, eu vi o tipo de comércio que eles tinham. Então assim, são coisas que a gente vai... Foi carregando essa bagagem, né? Claro, então é isso que eu falo pras pessoas, assim, tipo, não saia. Cada um tem a sua bagagem, né? É, e assim, mas saia da tua casinha, entendeu? E às vezes, não precisa ir pra África, que nem eu fui, mas é saída, tipo, sai de Curitiba, vai pra Ponta Grossa. Sai de Curitiba, vai pra Londrina. Sai de Curitiba, vai pra São Paulo. Cara, vai pro Rio de Janeiro. Tem tanto lugar. É, tem que olhar, você tem que gerar interesse, você tem que olhar novidade, você tem que visitar outros negócios parecidos com o seu, às vezes, ir num ambiente onde tem um negócio igual o seu e o outro. Por que que o meu negócio dentro desse ambiente tá patinando e o dele tá indo pra frente? Entender qual que é, se é serviço, porque as pessoas também esquecem que varejo não é vender, é ensinar. Você tem que ensinar o consumidor a consumir. Hoje a gente já tá numa outra pegada, você não quer vender muito, você quer vender bem. A gente tem que pensar no que que vem depois. O que que você quer deixar com teus filhinhos, né? Então, assim, ah, eu quero gastar tudo? Não, eu tenho que consumir o que é razoável, gerando riqueza pra todos que estão em volta de mim. então... E Flávia, até, ai meu Deus, a gente fala muito, né? Mas eu queria te perguntar uma coisa e acabei indo pra outro ponto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do capacitar muito os seus funcionários. Porque você falou que você tem um turnover baixo e o teu negócio exige um conhecimento técnico pra poder vender melhor, né? Não é vender, é vender melhor. pra poder agregar valor. Então, eu imagino que você deve ter muitos queijos especiais e tudo mais. Como que é isso? É uma coisa que depende muito de você? Hoje você descentralizou mais isso? Como que tá? É, então, eu tenho um conforto que é, como a minha equipe é muito estável, eu consigo ensinar. Então, assim, eu trago muita experiência minha, levo elas, compartilho essas experiências com elas, né? Então, assim, quando eu não posso levar, porque é difícil, né? A minha loja abre de segunda a segunda, então, tipo, eu vou dizer assim, ah, eu levo a equipe inteira a viajar pra conhecer um produtor, não dá. Não dá. Eu tento trazer essas experiências pra elas pra cá, né? Abro oportunidades, então, ah, tá de férias, tem um feriado mais prolongado, não sei o que e tal, eu deixo, eu dou essa oportunidade, olha, tal pessoa convidou, pode ir lá, vai, conversa, fica, não sei o que, então, eu abro essa coisa, mas a minha formação é dentro da loja, mas eu chego, converso, ensino, faço a pessoa experimentar, então, eu tô muito presente na transformação do meu funcionário, do meu, né? Então, eu tenho uma gerente que tá comigo há muitos anos, que é a Fernanda, então, todas as experiências que eu passo, eu trago ela pra junto, né? Então, ah, se eu fui, fiz um curso, onde tem uma postilha, eu sento com ela, explico, isso daqui me chamou mais atenção, quer ler a respeito, quer fazer o curso, quero, então, eu sou uma multiplicadora, então, ah, dá pra, seria muito bom se eu conseguisse levar todas, mas não dá, não dá, não é viável, financeiramente, financeiramente, e a gente tem, que é uma reclamação, né, de todo mundo, mas o nosso poder público, nosso, ele também não ajuda o empreendedor a qualificar o nosso, então, assim, a gente, a gente patina, mas a gente faz o que dá, então, eu faço o que dá, e assim, mas eu, 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 eu trago essa troca de experiência, sento com elas, converso, então, quando, quando eu recebo, quando eu tenho alguma, é, formação mais importante de análise sensorial, então, hoje eu sou especialista em análise sensorial de queijo, né, sou jurada de concurso de queijo, já fui para a França, para a Espanha, não sei o que, participar de concurso de queijo, mas assim, toda vez que eu faço um curso de análise sensorial, que eu tenho uma experiência nova, eu chego para elas, é, lá todo, a parte, é, escrita, né, toda coisa, já, eu reescrevo para elas, entenderem o que eu estou, entrego para elas e falo, agora a gente vai, fazer o que eu fiz lá, então, vamos fazer uma análise sensorial desses queijos à seca, então, eu ponho lá, eu replico o que eu aprendi com elas, entendeu, e isso faz com que elas se repliquem para frente, então, é, é, você tem que, é, é constante, né, é, é constante, é, é constante, cada produto que chega, isso, é, por exemplo, é, eu, eu trabalho com duas funcionárias minhas, que vieram, que tem uma, é, escolaridade bem baixa, né, vieram da Paraíba, não sei o que, tal, então, a primeira infância delas, elas não tiveram contato nenhum com produtos de origem animal, assim, sabe, elas comiam muito mal, e, então, tomar leite, a, uma delas, falou assim, que ela foi tomar leite, que ela lembra de tomar leite, que não era materno, com quatro anos de idade, ela teve uma doença muito séria, e a mãe dela achou que ela ia morrer, então, ela deu um leite com nescau para ela, porque, tipo, ela tinha que experimentar leite antes de morrer, tipo, olha que história, né, nossa, ela não gosta muito de queijo, se você trabalha em uma loja, tem que vender queijo, toda vez que chega um produto novo, eu sento com elas, abro o queijo, falo, esse, essa é a análise sensorial desse queijo, esse é o perfil, eu não sei o que, combina com isso, dá para usar dessa forma, ele, ele fica bem, ele, ele, ele reage bem ao calor, ele não gosta de frio, para conservar tem que ser assim, então, toda vez, e toda vez, ah, eu não gosto de queijo, vai comer, seu trabalho aqui, como que você vai vender, eu falei, mas, e vou te contar, ela é uma das minhas melhores vendedoras, porque ela, como ela não gosta, ela fica isenta, né, no julgamento, ela consegue explicar, de uma forma, exatamente o produto, que você não precisa nem experimentar, quando ela está explicando, você fala assim, nossa, eu estou experimentando queijo, sem ter essa, sem ter o queijo na boca, né, então, é isso que, então, você tem que ensinar, e não é, então, e isso é educação produtiva. É, não, eu falo que essa, acho que é uma das principais, dos principais desafios, assim, do empresário, né, que é manter o seu funcionário engajado, capacitado, do produto que você vende, cada novidade que chega, porque o consumidor, ele vem hoje muito preparado, né, para conversar. A internet, né, odeio a internet, eu adoro a internet, mas odeio a internet. Ai, ai, ô Flávia, e assim, para a gente já, é, caminhar para os finalmentes, né, o papo está muito gostoso, e gente, eu estou com uma água na boca, de comer queijo, nossa, não sei os meninos aqui, como é que estão, mas eu estou com vontade, é, deixa uma mensagem final, para as empreendedoras, que nos escutam aqui, nesse podcast, ou vão nos assistir também, é, seja um conselho, seja uma reflexão, o que você quiser, como sua mensagem final. É, eu acho que assim, é, empreender é muito legal, vale a pena, mas tem que ter perfil, então, eu acho que todo mundo que resolve empreender por necessidade, ou por oportunidade, não sei o que e tal, antes de dar esse passo, pense o que que você quer com isso, né, empreender é uma coisa assim, que te dá muito prazer, quando você vê o teu negócio prosperando, não sei o que, cara, é uma sensação de, de realização muito grande, é, mas é, um desafio diário, você trabalha mais, você se preocupa mais, você, é, tem uma dedicação muito maior, do que ter um, ter um emprego, né, então, vale a pena, vale, mas se prepare, não vá, no cego, mesmo quando é por necessidade, busque informação, é isso que eu acho, né, não é só se preparar para abrir, mas depois também, não é um dia, não é naquela hora, né, já, fiz meu plano de negócio lindo, pronto, não, você tem que reavaliar ele, muito frequente, e não é uma vez por ano, não é, não sei o que, não, é muito frequente, todo dia você vai, fechou o mês, você olha, pensa, ah, não sei o que, então, tem que pensar, tem que pensar, tem que se dedicar, e estudar o seu negócio, então assim, mas se prepare, a preparação, é muito importante, para você ter sucesso no negócio, a preparação formal, emocional, porque você precisa de muitas estruturas, para poder, para poder empreender, mas vale a pena. Eu brinco assim, que o empreendedor, ele é um povo, né, tipo, nossa gente, é muita coisa, para dar conta, é muita coisa, e ainda a gente tem, as nossas vidas pessoais, né, que apesar da gente falar de, que não tem como separar, mas ela existe, existe em família, independente da composição familiar, que seja, né, existe esse, você tem que ir a uma academia, ou praticar um exercício, uma caminhada. eu fico pensando que logo, quando eu abri a loja, eu sou uma pessoa que faz, até preciso me controlar, porque eu sou muito centralizadora, né, então, nos primeiros cinco anos, eu não participei de nenhuma festa na minha família, porque as festas eram quando? Tipo, ah, sexta-feira à noite, sábado eu tinha que trabalhar, eu tinha de mais movimento, ah, é sábado à noite, domingo eu tinha que abrir a loja, tinha que dar foda para funcionar, então, o que que aconteceu? Eu ia nas festas, e chegava, tipo, nove, tipo, dez horas, já estava em casa dormindo, então, assim, se prepara, se prepara. Tem que abdicar, né, Você tem que abdicar de algumas coisas, mas não pode abdicar muito, porque senão a vida fica sem graça, e se a vida fica sem graça, teu negócio fica sem graça, e daí teu negócio morra. É verdade. Pense fora da casinha, né, pense fora da caixinha, então, assim, então, às vezes, estar numa festa é mais importante do que abrir a loja cedo no dia seguinte, porque você vai ter uma conversa, que vai te abrir uma ideia, que vai te dar oportunidade, então, não deixe de fazer isso, não deixe de viver, o negócio não é só isso. O viver pode te permitir pensar fora da caixa, né, acho que isso é muito legal. Flávia, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, obrigada por aceitar nosso convite, a gente sabe que a vida de empreendedor é uma loucura, mas, assim, eu tenho certeza que você, ao longo da sua caminhada, é muito satisfatório pensar que você está ajudando outras pessoas, então, muitas mulheres serão impactadas aqui por esse podcast, ou elas vão nos ouvir, ou elas vão nos assistir, então, muito obrigada, eu agradeço muito aí a sua audiência aqui com a gente, não se esqueça de se inscrever na comunidade de mulheres empreendedoras, venha fazer parte, curta, compartilhe, deixe seu comentário, conta a sua história, quem sabe você pode ser uma convidada aqui do nosso podcast, tá bom? obrigada, e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí